E aí pessoal do canal Wolf Muscles, hoje eu lhes apresento o maravilhoso modelo Giovanni Bonami. Mas antes de apresentar esse deus grego, eu quero que vocês se inscrevam no canal, curtam o vídeo e comentem o que vocês acharam sobre ele. Giovanni Bonami nasceu no ano de 1990 em Paris, mas precisamente na França. Quando ele tinha 12 anos de idade, ele foi descoberto na sua cidade natal por um grande olheiro de uma agência de modelo internacional. Como vocês podem ver nas fotos apresentadas e no vídeo que eu coloquei no começo, Giovanni Bonami tem um corpo esculpido na academia. E isso facilitou muito para que a carreira dele de modelo deslanchasse. No ano de 2012, ele e diversos outros modelos do mundo participaram de um clipe chamado Call Me Baby. Que foi organizado por uma grande marca de roupa chamada Abercrombie Fit. E no ano de 2019, Giovanni participou de um reality show na selva, que consistia em sobreviver a pequenas provas feitas pela equipe. E no ano de 2020, ele teve seu primeiro filho com a atriz e modelo Hilary. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até mais.